Um policial militar, ele foi assaltado na noite dessa segunda-feira na BR-474, estrada de acesso à piedade de Caratinga. Segundo informações, a vítima informou que antes de ser alvo da ação criminosa, estava próximo ao ponto de ônibus, indo trabalhar. Estava nesse ponto aí, ó. Indo trabalhar um policial militar? E foi assaltado? É Deus é mais... Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomaz, ele vai contar isso pra mim. O Tomaz, um militar sendo assaltado? Boa tarde pra você, amigo. O trem tá feio, hein? É, Nico, tá difícil, viu? Boa tarde pra você, boa tarde a todos os amigos do Balanço Geral. Ao vivasso aqui da Avenida JK, nessa manhã, de... Manhã tarde, de terça-feira. Nico, esse caso intriga bastante a polícia militar e, logicamente, já está... Foi passado para o comando, né, que ainda procura os suspeitos. Porque, segundo informações, esse militar, que é da cidade de Piedade de Caratinga, iria pegar trabalho, pegar serviço em Caratinga e, em um dado momento, parou próximo a um ponto de ônibus. Ele só foi perceber a ação dos vândalos, dos assaltantes, na verdade, quando o primeiro saiu de trás do ponto de ônibus, já com a arma na mão e o rendeu. Quando esse assaltante percebeu que se tratava de um militar, ele se assustou e disse na hora, não saia com a moto, desce da moto e coloque a mão pra cima. Daí a pouco, já saiu uma outra pessoa, também armado, atrás de umas árvores e foi em direção a ele, então, conseguindo dominar o militar. Mas, por sorte, graças a Deus, né, não fizeram nada contra ele, apenas levaram a motocicleta e também o armamento, o revólver. A moto do militar foi localizada horas depois em um córrego da região, o Córrego dos Lages, e recuperada. Agora, a arma de fogo ainda não foi encontrada e os militares ainda fazem ronda em toda a região para tentar localizar os assaltantes em Comédes. É, obrigado, Tomás, pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Mas não está fácil, não, hein? O pessoal assaltando um policial militar? Ah, eu vou te contar um negócio, hein? É, não, a polícia vai ter que dar uma resposta pronta aí, né? Ah, com certeza, tem que dar uma resposta pronta, porque a população fica extremamente indignada, né? Ué, se acontece isso com o policial, com o militar, imagina com qualquer um de nós, né? É, como diz na Constituição, com qualquer um do povo, né, que somos nós, né? É, porque o policial é subintêncio ali, fardado, está representando o Estado, né? É, tem lá o Tiradentes, que está chapado no ombro, né, do policial. É, seja de qual for a polícia, né? A polícia civil não tem lá o Tiradentes, não, mas também tem o brasão representando, né? É, que que é isso? A polícia civil não tem como fazer um bebê remarkable. E aí